Música Fala Traders, tudo bem com vocês? Cristiano aqui do canal Trader Binário Hoje eu vou fazer aquele vídeo meio que segunda parte do vídeo de ontem Que já ficou muito extenso aquele fechamento E nesse vídeo aqui eu vou configurar os robôs da plataforma Método ABR Dessas novas bancas de alavancagens, tá? Vou aproveitar, passar alguns recadinhos aqui antes de começar essa configuração Que eu acho bem importante serem passados, tá? Primeiro de tudo pessoal, o pessoal me mandou no WhatsApp mensagem Mandou também no e-mail, acho que foram só duas pessoas no meu e-mail E também nos comentários do vídeo de ontem Referente a um loss da semana passada no Método ABR Pessoal, vocês tem que ter clareza que o Método ABR não é padrão Cada um tem a sua configuração, cada um tem a sua segurança A pessoa pode definir se vai ficar mais arriscado ou se vai ficar mais seguro Uma sequência alta de candles de alta ou de queda não significa que foi um loss geral, tá? Até porque eu falei no vídeo ontem que se eu tivesse com os meus bots funcionando Eu teria tomado loss apenas na banca iniciante A minha banca avançada e a de rendimentos não teriam tomado loss Ou seja, depende da configuração de cada um Então não adianta falar, ah, você não falou do loss? Eu não tive loss E pra ficar mais claro isso Eu tô aqui trabalhando sério e não tô enganando ninguém Eu vou mostrar aqui o relatório Relatório, vou colocar aqui, ó Tabela de lucro Vou selecionar aqui, ó Junho, dia 21 Foi até o dia 23, né? Aqui até o dia 25, né? 25, aqui, ó 70 dólares que eu tive de lucro na semana em que eu estive doente Que o Método ABR ficou funcionando Dia 21 Dia 21, né? Aqui, ó Foi semana passada Passar aqui pro mês de junho novamente Ah, junho Foi aqui na quarta-feira que teve aquela sequência Do dia 21 Até o dia 25 que eu selecionei Eu tive um lucro de 70 dólares Por quê? Na quarta-feira passada Eu fiz o vídeo de fechamento E parei os robôs Se eu tivesse mantido funcionando Que nem eu me informei ontem no vídeo do fechamento Eu também teria tomado loss na manca iniciante Já ficou claro aí? Não é um loss geral Alguns tomaram loss Outras pessoas não Você tem que saber isso A partir do momento que você define a sua segurança Se você define segurança 15 Outro define segurança 13 Se você define segurança 10 Outro define segurança 18 Entendeu? Não é igual Cada um tem o seu perfil Que é mais arriscado Mais moderado Mais agressivo Entenderam? Eu não tô aqui Pra pegar a confiança de vocês Pra vender alguma coisa Na base da paulada Aqui eu tô mostrando o resultado Fazendo o acompanhamento Fazendo o gerenciamento aí com vocês No máximo que eu consigo fazer Não tô colocando em conta virtual Tô sempre fazendo aí pra ficar um negócio legal Então se eu não tomei o loss Eu não falei sobre loss Porque eu não tomei Tá? Tá aqui ó Dia 21 ao dia 25 Tá bom? Então vamos agora voltar Pra Outro recado Galera Vou fechar aqui a derive É Traderbots Club Uma coisa que eu tenho recebido É a galera faz o cadastro Aqui na Traderbots Por exemplo Ele vem aqui e se cadastra Coloca aqui O e-mail A senha Tudo certinho Deixa eu fazer o meu login aqui O pessoal vem aqui e faz assim galera Vem aqui e faz o cadastro Deixa alugar Depois de efetuar o cadastro galera A pessoa vem e faz o que? Faz isso aqui ó Vem aqui Tira um print Copia Manda no meu e-mail Manda no meu WhatsApp E fala Quero fazer o download do robô Pessoal Uma coisa que vocês tem que entender Nesse mercado aqui É que braço curto não ganha dinheiro Aqui Braço curto Preguiça Relaxo Não ganha dinheiro Esse site que eu fiz Que eu renovei Ele tá pra uma criança utilizar Tem todas as informações aqui Instruções Atendimento virtual O menu tá aqui em cima Aqui o menu tá aqui embaixo Dos robôs também Análise e download De robôs Trader grátis Se você não tá Se prestando A ler O site A prestar atenção No que está Aqui na sua frente Você não vai ganhar Dinheiro Nesse mercado Tá Ou você começa A prestar atenção A partir de hoje Ou você sai do mercado É aquela coisa Isso aqui É a parte mais simples Desse mercado É um site De graça É um site grátis Com diversos downloads Com vídeos tutoriais Se você não tá Com interesse Nem de Ler esse site aqui Você não pode Nem chegar na corretora Porque lá você Só vai rasgar dinheiro Então vamos largar Esse braço curto Tá É o que eu falo Que De 100% De uma pessoa É Pra trabalhar com trade 70% É perfil É postura É emocional O resto É gerenciamento E estratégia Se eu der uma estratégia Que fosse Vai Que não existe Se eu desse uma estratégia 100% Pra uma pessoa Braço curto Ela vai diminuir A assertividade Pra 30% Disso 20% Disso Entendeu Se você Não tem perfil Ou você Molda O seu perfil Pra isso daqui Ou você sai do mercado Às vezes o mercado Não é pra você Você pode fazer Uma outra coisa Não tem problema Mas é aquilo Aqui Vamos ser transparentes Vamos falar a verdade Porque não adianta Ficar Pegando na mão De marmanjo Pra ler Um negócio aqui Pegar na mão Atravessar a rua Ou você faz Ou você não faz Leia Aqui Uma criança de 10 anos Aqui Se eu der Faz o download Não vai saber Porque não acompanha O mercado Mas fala pra ela Fazer alguma coisa Aqui no site Tem aqui Os menus Aqui em cima Curso grátis Robôs grátis Vai entrar no bot Binary Aqui Vai ter os robôs Aqui que eu mostro No canal Vai clicar em Ver detalhes Vai ter aqui Um vídeo Tutorial Sobre o robô Efetuar download Grátis Se a pessoa Não sabe usar o robô Curso grátis Tem aqui Como iniciar Início Eu tenho já uma faixa Logo aqui Cadê Nosso maior foco De robôs traders Estão concentrados Nas corretoras Binary e Deriv Saiba como iniciar Nessas corretoras Não sabe nada Vai clicar aqui Você vai ter uma aula De apresentação Sobre a corretora E como se cadastrar Depois na próxima aula Aqui Você vai fazer O download Do primeiro robô E eu já te ensinamos Como coloca ele Pra funcionar Depois dessa aula Eu já indico você Pro curso grátis Da binary Entendeu Pra você ter mais Embasamento ainda Isso aqui Tá de uma forma Tão Que eu tentei Deixar Alinhadinha Pra você Não fazer mais isso Aí vai de você Largar desse braço Curto Ou não Beleza Segundo recado Passado Agora vamos As configurações Das bancas É Do método ABR Que eu vou começar Agora em julho Eu vou configurar Em Conta virtual Tá Porque depois Eu vou pra minha VPS Efetuar O cadastro Aqui das Configurações Tá Vou vir aqui Fazer o meu Login no curso Contato Trader binário Um Dois Opa Beleza Tá Ok Beleza Logo Vou vir aqui Depois Colocar método ABR Em prática Vou clicar Vou clicar aqui Vou fazer meu Login Na plataforma Beleza Plataforma Já estou Logado Vou selecionar Minha conta Virtual E agora Vou fazer a Configuração Nessa Nesse Aulão Aqui Pessoal Eu vou usar O que? A calculadora De Da Plataforma Do método ABR Porque aqui Eu vou escolher O valor Do martingueio Se eu quero 33 50% 100% Isso vocês vão Acompanhar Primeiro de tudo Pessoal Vamos começar Pela banca menor Até a banca maior A banca menor Que eu vou começar Essa semana Esse mês Na verdade É a banca Da agressiva Iniciante agressiva De 20 dólares Com 20 dólares Pessoal Se eu venho Na minha calculadora De martingueio Aqui Se eu começasse Com 035 De stake inicial Eu teria 20 dólares Aqui Quase Eu teria 6 entradas Certo? Buscando 100% No mercado Eu quero então Usar 18 Como ela vai depender Apenas do método ABR Eu vou trabalhar Com ela sempre No limite Então eu vou Configurar 6 entradas A primeira entrada Mais 5 Martingueios Vou ter de exposição 18,36 Colocando um martingueio Que me puxe 50% de retorno Em cada loss Se eu tive loss A minha recuperação Desse loss Vai pegar O meu prejuízo Passado Passado Vai recuperar E ainda vai ganhar 50% Em cima Da minha stake Certo? Vou colocar aqui A primeira configuração Como ela seria Stake por porcentagem? Não Stake fixa 035 Certo? Top win E stop loss Vai de cada um Utilizar Eu Como Tenho uma banca grande Outra informação Que eu gosto De passar Pessoal Eu tenho 4 Alavancagens Esse mês Nenhuma Das 4 Alavancagens Mesmo que eu tome loss Ao mesmo tempo Nas 4 Eu não quebro A minha banca Essa é a diferença Às vezes a galera Coloca 300 dólares Na Na corretora E se expõe Os 300 dólares De uma vez só Aí quando perde Perde tudo Porque não saca A pessoa fica lá 3 meses Só ganhando Nunca saca Aí quando tem Uma sequência forte De alta ou de queda Quando perde Perde tudo Está errado o gerenciamento Não é assim Que você trabalha Você tem que saber sacar Então Eu vou colocar 035 Para essa banca aqui Se você quiser ativar O stop loss Vem aqui Stop loss 20 dólares Valor 20 Opa 20 Beleza Coloquei 20 dólares Ali para Dar o stop Quando bater Bater as minhas 6 entradas Com loss Martingale Ativo ele Divisor 50% E entradas Número de gales 5 Por que? Primeira entrada Mais 5 gales Todos os time frames Se eu tenho 6 entradas De mercado Pessoal O que eu faria aqui? M1 É aquele mercado Mais complicado Que realmente tem Uma alta taxa De De altas quedas E altas baixas De altas quedas E altas também Eu gosto de considerar Um bom número No 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 M1 Só que eu tenho 6 entradas Minha banca é de 20 dólares E eu tenho que ser Mais arriscado Nessa banca Aqui Aqui é aquela coisa Eu vou Tentar ganhar O mais rápido Possível Para cada vez Se eu chegar Dos 20 dólares Aqui Estou aqui Se eu chegar Nos 26 dólares Eu já consigo Pegar uma segurança Mais É muito importante Se eu chego Nos 26 Eu já posso Pegar uma segurança Mais Só que aqui Eu vou estar Recuperando Apenas O meu O meu Prejuízo A minha intenção Aqui é chegar O mais rápido Possível Nos 37 dólares Ou 33 Vai Porque eu tenho Que estar ganhando Pelo menos um pouco Para estar subindo Essa minha banca Aí Como eu estou Me expondo No mercado Eu quero ter Esse lucro Mais rápido Uma stake Interessante Para de retorno Nos profits Para estar Cada vez mais Seguindo aí Alavancando ela E pegando mais Segurança Só que aquilo Vai da pessoa Se você tem paciência Você vai colocar Uma segurança alta E esperar isso acontecer Se você não tem paciência Quer se arriscar Aí você vai fazer Uma configuração Para ter mais entradas Mas nessa aí Você pode tomar um loss Mas vamos lá Eu viria aqui Tenho 6 entradas Aqui eu trabalharia Considerando 14 No M1 20 No total M2 Eu considerarei 18 18 Não é aqui 12 Seria 18 12 aqui 12 aqui 10 aqui 10 aqui 10 aqui Arriscado aqui Então 16 No total Mas eu tenho 20 dólares E vai depender Só do método ABR Eu estou fazendo Isso para As pessoas Que querem Colocar 20 Dólares Mas vocês Que tem 20 Dólares Vocês podem fazer Uma operação Zinha manual Que nem eu faço Na minha banca Iniciante Que eu faço O manual O bot E o método ABR Aqui vai ser Só o método ABR Eu tenho que Me arriscar Então essa banca Ficaria assim Deixa eu até Pegar Aqui O bloco De notas Deixa eu fechar Isso aqui Venho aqui É Banca de 20 Dólares Vou colocar aqui 20 dólares M1 Opa M1 M2 M3 M5 M10 M15 Aqui E beleza Aqui no M1 Vou colocar 14 Aqui eu estou puxando 50% De lucro Em cima De cada profit Caso Em casos De martingale 14 12 12 10 10 10 Beleza Minha banca De 20 dólares Será assim Aí depois eu vou Salvo as configurações Vai aparecer aqui O que eu ativei A minha configuração Tudo bonitinha E beleza A minha agora Banca iniciante Eu vou fazer Estratégias manuais Que vai ser aqui Método ABR Da aba 1 Estão 50 dólares O que eu faço Venho aqui 50 dólares Agora Eu tenho o que 7 entradas Em mercado Buscando 100% Só que aqui Já começa a minha Alavancagem segura Eu considero No mínimo 20 candles No total Para esse tipo De alavancagem Porque é uma coisa Mais séria E menos agressiva Aqui eu quero Um complemento De renda No final do dia Tomando com as Minhas estratégias Manuais Que é o que eu Sempre indico De vocês efetuarem Então aqui Eu coloco 100% Stake de 0.35 E tenho 7 entradas De mercado Venho aqui É 0.35 Novamente Stop loss 50 dólares Aqui Ativar Martingale Aqui eu coloco 100 Certo Aqui eu coloco 6 Porque eu tenho Uma Entrada a mais No mercado E eu tenho Então Eu tenho 7 entradas Nesse momento Certo 6 aqui Mais uma entrada Inicial Eu tenho 7 entradas No M1 Que é complicado Esse M1 Eu gosto de Considerar Uma boa Segurança Para ele Deixa eu só Pegar o bloco De notas Aqui Copiar Venho aqui Coloco 50 Coloco 100% Certo E aqui M1 É 15 16 Vou considerar É 23 Candles 23 Candles 16 Aqui Aqui eu vou Colocar 16 16 No script Mais 7 De entrada Certo Agora aqui 13 13 13 13 13 Pessoal Aqui é aquela Questão Mais de segurança Vou colocar Considerar 21 21 Candles Aqui Aquela coisa Pessoal No início É roer o osso É segurança É prática É você Aprender A mexer Com a Com a Plataforma Treinar Suas estratégias Manuais E aqui no método ABR Como a sua banca É menor Você vai roer No osso mesmo Pegando entradinha Pegando entradinha Lá No final do dia Você vai ter o seu resultado Do método ABR Estou considerando 21 Candles No Na iniciante Para M2 E M3 M5 M5 Vou colocar 13 Aqui vou colocar 13 E aqui vou colocar 13 20 candles No total Para M5 M10 E M15 Venho aqui 13 13 13 Beleza Mais uma banca Configurada Para o método ABR Agora na banca Iniciante Onde Além do lucro Do método ABR Eu vou ter O lucro Das estratégias Manuais Que eu vou vir aqui Stake alone Essa parte Da stake alone Eu vou começar A utilizar Não apenas ela Mas também As minhas estratégias Manuais Na The Trader Vou fazer Aqueles vídeos Lá Com indicador RSI MACD SMA Suporte Resistência Banda de Bollinger E tudo que eu for ganhando Eu vou somando Aqui Nessa parte Da stake alone E só vou utilizar Gerenciamento De bots Quando essa minha Banca Atingir Em torno De 100 dólares Como eu coloco Aqui Na primeira aba Bancas aconselháveis Você vai vir aqui Faixa de 50 a 100 Eu já coloco Bot Binary Derive Mas Eu costumo Querer Trabalhar Quando tem Em torno De 100 dólares Eu gosto De pegar Ficar menos exposto Trabalhar Com 7 entradas Até dar Então talvez Eu até faça Uma estratégia Aqui Quando eu tiver Já direito A 7 entradas No mercado Beleza Então vamos Sair daqui E vamos Para a próxima Banca Que é a Banca Avançada A banca Avançada Pessoal Eu tenho Opa Não abri a planilha Dela aqui Planilha Aqui Aqui eu vou Colocar Minha banca Avançada Tem 300 dólares Então O que? 100 dólares Para estratégia manual 100 dólares Para gerenciamento De bot E 100 dólares No método ABR Só que no método ABR Eu considero O total Os 300 dólares Para começar Aqui Eu considero Vai Os 100 dólares Ele está aqui Só que Os meus Impulsionamentos Eu gosto De ver O tanto De resultado Que ele está Me trazendo Aí eu começo Com 100 dólares Aqui O separado Dela Mas no total Eu estou Utilizando 300 Tá Então Fazendo um trade Legal Você atinge Rápido Então 300 dólares Não tem o porquê Eu não começar Com 33% Vou começar Com 10 Entradas 10 Entradas Tá Aqui Então Vai ser 0.35 0.35 Venho aqui No método ABR 0.35 Agora Para a banca Avançada Top loss Digamos 300 dólares Porque é da minha Banca Avançada Agora Martingale 33% Gales 9 Eu já tenho 10 Entradas De mercado A minha Banca De rendimentos Tem 10 Entradas De mercado Para vocês Verem Como que Você consegue Colocar ele Para funcionar A sua Banca Vida De rendimentos Com 300 Dólares Claro Que você Tá com 33% Primeiro E você Vai aumentando Você vai Escalando Essa sua Alavancagem 9 Gales Aqui Como que Ficaria A minha Banca Com 10 Entradas Venho Aqui Copio Polo Aqui 300 Dólares Da minha Banca Avançada Puxando 33% De início Eu quero Considerar 24 Quindos No total Então vai ser 14 Aqui Certo 14 Aqui Nas bancas De M2 E M3 O meu Loss Meu último Loss Foi no Bear Market Do M3 Que deu 23 No total Lembra Não deu Mais isso É difícil De acontecer Mas é aquilo Eu vou Colocar 13 13 Porque eu tenho Os meus Impulsionamentos Manuais E com Bot A minha Stake Vai Aumentar Eu posso Depois Aumentar A minha Segurança Nesse Momento Aqui Eu posso Arriscar Um pouco Mais Ainda Sendo Que Essa Configuração Está Bem Segura Mas eu tenho 10 Entradas De Gale Estou Tranquilo Pelo menos Eu acho Que estou Tranquilo Nós dependemos Da volatilidade Sempre Aí 13 13 13 Aqui 13K E agora Vamos A Essas Outras Aqui M5 Vou colocar 12 E essas Duas Aqui 12 12 12 12 Tá Cuidado Nessas Aqui Pessoal M10 M15 É difícil De ter Uma sequência Longa Mas tem Semana Passada E essa Semana O M10 Foi Foi o M10 Ontem E o M15 Semana Passada Que deu Aí sequência De 20 Quando Quase Ontem Deu 19 Foi 18 E na semana Passada M15 Chegou a 20 21 Então Cuidado Uma hora Que dá Bem forte A sequência Então Vou deixar 12 12 Na banca Avançada Porque aqui Eu faço Meus impulsionamentos De Estratégia Manual E de Bot Agora Minha banca De rendimento Galera Minha banca De rendimento Vai continuar A pegada Dela Tá com 642 Dólares Eu venho Aqui Na calculadora 642 Eu tenho Já Se eu quiser Pessoal É 11 Olha onde Eu tô Aqui Tô Nessa faixa Mas eu tô Mantendo A minha Faixa Aqui Também Com 10 Gails Só que A minha Banca De rendimento Eu coloco Mais segura Ainda Aí Eu venho Aqui 642 Vamos aumentar Para 052 Aqui Que é o que Tava Provavelmente A minha Mistake Aqui Tá vendo 640 Tá dando 639 Provavelmente Vai continuar O 052 Deixa eu aumentar Para 053 Para ver Para onde Que vai 651 Não dá Tem que ser 52 Mesmo Aí São o que 10 Entradas Também Assim Como A minha Banca É Avançada Aqui Eu coloco Calma Aí Minha Banca De rendimentos 642 O valor Aqui São 100% Em cima Das Stakes E como Que eu Vou configurar Com Segurança Porque Essa minha Banca É de rendimentos Eu não Gosto Nem de Ficar Mexendo Nela Estou Atualizando Stake 25 Quindos No total De M1 Certo Aqui Vai ser 24 Quindos No total De M2 M3 E aqui 23 No total De Aqui 23 23 Aqui E 23 Aqui Certo Essa vai ser A minha Configuração Inicial Das Bancas Tá Aí você me pergunta Cris Isso pode mudar Durante o Seu day trade Durante o mês Durante os Três meses Aí Sim Por isso que eu faço Acompanhamento no Youtube Com fechamento Por isso que eu faço Acompanhamento no Instagram Com fechamento Onde eu for Vendo que eu posso Dar uma mudada Pegar um pouco mais De segurança Pegar um pouco mais De risco Eu vou passando Nesses outros vídeos Mas esse tipo de vídeo Que eu fiz agora Configurando Vai ter Vai ter a cada Trimestre Tá Passou Três meses Reinicio a banca Faço uma nova Configuração E a gente põe Para atorar Aí Beleza Então foi mais um Aulão agora Aqui no Youtube Sem precisar Colocar no Trader Consistente Para que aí Vocês tenham Acesso também É E é isso aí Pessoal Qualquer dúvida Só entrar em contato Lembrando que Quem Adquiriu Trader Consistente Até o final Do dia de hoje O primeiro mês Aqui do método ABR é grátis Tá É O primeiro mês Aqui pessoal De junho Tá O pessoal Tá dando uma Uma adjão Sem braço Aí comigo Querendo Pegar aí De anos atrás De meses atrás Querendo o acesso Grátis Eu vou ver Aqui É Vocês que Adquiriram em junho Manda lá o e-mail Cris Adquiri em junho Aqui o meu e-mail Tá Aí eu vou E faço a liberação Certinho Beleza gente Então Mais um aulão De como vai ficar Minha configuração É pra vocês verem Mostrei lá Que não tomei O loss Semana passada Fui obrigado A fazer isso aí Que eu não gosto De ficar mostrando Banca Não gosto De ficar mostrando Profit Tá É aquela coisa O meu comercial Aqui É pela É pela confiança Que eu passo E não pela exposição De banca Pela exposição De lucro O lucro Eu faço Esses vídeos Porque são fechamentos Que vocês acompanham E eu estou fazendo Aqui online Ficar colocando Banca alta Falando que é Bot que está trazendo Resultado Eu não faço isso Então vamos Seguir Esse pé no chão Seguir direitinho Que agora são mais Três meses Com novas bancas Qualquer dúvida Comentários Na descrição Pode mandar E-mail Segue aí No Instagram Ou Trader Binário Manda inbox Por lá também E é isso aí pessoal Vamos começar O mês novo Agora eu vou lá Para minha VPS Faço a minha configuração Em conta real E já coloco Para rodar E hoje à tarde Tem um vídeo De liberação De bot grátis Beleza? Grande abraço A todos aí pessoal Ah, outra coisa Amanhã Eu já volto A colocar os vídeos Ao vivo Tá? Do método ABR Trabalhando Só que eu vou começar A colocar os vídeos Em conta virtual Porque aí não vai Interferir Nessas minhas bancas Aqui Porque imagina pessoal Cinco alavancagens Ao mesmo tempo Rodando o método ABR Aí dá uma disparidade Aí dá um desequilíbrio Aí né Então coloco só no Vou colocar na conta virtual Mas para tirar dúvida Da galera ao vivo Vai ficar melhor Mas é isso aí Talvez amanhã eu já faça Então é isso aí pessoal Manda suas dúvidas aí Até mais Tchau 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 Tchau